Quando se fala de música nos Camarões, não se pode ignorar Magasco. Ele é uma mega estrela. Nascido em 1988 em Bamenda, no noroeste dos Camarões, o amor de Magasco pela música começou cedo, aos seis anos de idade, quando cantava na igreja. Depois de uma passagem pela universidade, Magasco tornou-se um músico de sucesso e famoso, inspirando milhões de pessoas. Mas a sua maior fã é a sua filha mais nova, Hart. O meu pai levava-me a estes encontros culturais, a minha mãe levava-me à igreja. Ela fazia parte de um coral gospel, onde cantavam canções em dialeto tradicional. Eu ficava entretido com tudo. Sou produto de tudo o que ouvia quando era criança. Os Camarões estão divididos pela política e pela língua. Por isso, Magasco mistura inglês e francês nas suas canções para criar unidade. É esse o poder da música. Une as pessoas sem que elas sequer saibam que estão unidas. A música, tal como o futebol, desempenha um papel. Mas não pode ir até ao fim porque só a política pode resolver os problemas políticos e a música reduz a dor durante algum tempo. Desde 2017, os militares dos Camarões e as forças separatistas das duas regiões anglófonas do Noroeste e do Sudeste têm entrado em confrontos violentos. Estima-se que cerca de 6 mil pessoas foram mortas, enquanto há mais de 750 mil deslocados. Em plena tragédia, Magasco lançou a canção Siriri, em colaboração com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que se traduz por paz. A faixa lança luz sobre a situação dos deslocados por conflitos que sobrevivem nos campos de refugiados dos Camarões. Eu tive a oportunidade de visitar alguns campos dos refugiados há alguns anos e, no ano passado, voltei a visitá-los. E os números não param de aumentar. Então, decidimos criar esta canção para espalhar a mensagem. Depende de nós desempenhar um pequeno papel na consciencialização. Magasco acredita que a música camaronesa pode contribuir para espalhar alegria e consciencialização. A sua equipa experimentou uma série de batidas e vídeos musicais para alegrar os seus fãs. Para mim, o que torna diferente é a diversidade da sua música. Fez canções ao ritmo congolês. Fez canções como um costamarfinense. Fez canções como um jamaicano. Claro que, como um camarones, os diferentes gêneros que temos como camaroneses, ele explorou-os todos e saiu-se bem. Magasco espera que o seu estilo característico possa fazer as duas coisas. Abraçar a herança cultural da sua nação natal, ao mesmo tempo que levanta a voz contra a dor e as dificuldades dos camaroneses. Apenas para a dor e as dificuldades dos camarones. Apenas para a dor e as dificuldades dos camarones. Obrigado.